Vai, primeiro! Ela apresenta a vó. Vó! Eu sou o vó Lúcio. Eu sou a vó dessa turma aí. Eu sou o Papico. Eu sou a Mami, a Luciana. Eu sou a Tia Lasta. E eu sou a Lama Marlin. Fechou? E eu sou o Tomás. E o Tom. E aqui nós estamos na nossa casa nova. Da praia. Vamos conhecê-lo. Quem quer ver ela de frente? Eu! Olhem para ela! Quem quer ver ela? Deu lado! Eu! Tanam! Quem quer ver o mundo dela? Eu! Quem quer ver o nosso vizinho? Quem quer ver o nosso carro? Quem quer ver o nosso outro carro? Enfim, adeus!